Sonhei com o Sr. Barbudo Ontem de noite sonhei com um certo Sr. Barbudo Dizendo ser enviado para recuperar tudo Ciência, prosperidade, decência, fraternidade, conhecimento e estudo De início vi tudo mudo, bastante impressionado O Sr. vendo-me assim disse Não fique assustado, eu vim pra fazer o bem Sem ter que escolher ninguém Quero o povo abençoado Vendo o Sr. do meu lado Continuei bem atento Enquanto ele me dizia Vim evitar sofrimento Estruturar a saúde Pra que assim eu mais ajude Reduzir padecimento Senti forte sentimento De divina inspiração Notei naquele Sr. o exemplo de perdão A cara da caridade O senso de liberdade O pensamento cristão Tendo perfeita noção Daquele Sr. distinto Vim quando ele disse sério Por todos muito bem sinto Por isso em cada preceito Não aceito preconceito Contra as cores com que pinto Quando mais preto e retinto Quando mais preto e retinto Bem merece e nisso insisto Tem que ser considerado Muito além do matiz visto Devendo ter nosso amor Encerro nosso Senhor Nosso Senhor Jesus Cristo Nessa hora melhor avisto Já estando bem acordado Não ter ali mais ninguém Sentado bem ao meu lado Mas diga uma coisa Estou certo Jesus Cristo esteve perto Enquanto eu tive sonhado Poesia em Cordel Escrita pelo poeta Marcos Medeiros Que reside em Natal No Rio Grande do Norte E agora fiquem com ele Nosso Pai Celestial Tchau